Música Pedro, a corna já tá na hora, já tô pronta, eu vou no nosso tio, já já, eu vou buscar a gente Meu Deus, minha, eu ia te dormir Vamos, Pedro, que já tá na hora, eu já tô pronta Olha, vai ficar no marco zero, mãe Pegou a máscara, Bia Peguei, tá aqui Tá, tá, a gente tá saindo de casa agora, viu? Tá, Bia, tchau Eu vou tirar o marco, eu vou tirar o marco, eu vou tirar o marco O que é isso? Ah, isso funciona como um refeitório Geralmente o dono abre isso aqui, acho que é o que é isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?